Oi, amores! Tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Mari, bem-vindos ao canal 3Ds. Vocês têm dúvidas? Nós temos as dicas divinas. Vamos lá? E eu vou gostar de todas as notas. 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 Curta a nossa página no Face. E não se esqueçam, meninas e meninos, de clicar no sininho do lado do Inscreva-se para vocês serem notificados todas as vezes que postarmos vídeos novos. Ok? Beijos! Mua!